Olá, muito bom dia amigos, quarta-feira dia 28 de julho de 2021, nós estamos aqui abrindo mais uma edição do AgroLink News, em função dessa grande massa de ar polar que marca o inverno brasileiro, nós vamos seguir analisando os impactos desta onda de frio no agronegócio e também na economia brasileira. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e a partir de agora nós vamos atualizar todas as últimas informações que movimentam o setor do agronegócio. Na Europa, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, representando o Brasil, em um evento está discutindo sistemas alimentares globais. Em Roma, ela afirmou que acabar com a fome exige mais comércio livre na agricultura. Nós vamos ainda nesta edição conversar com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, que está em alerta em função das baixas temperaturas que irão impactar no setor agropecuário. Ainda vamos trazer a previsão do tempo, é claro, atualizar os indicadores econômicos e muito mais. Tradicionalmente, a gente abre esta edição com os destaques do portal AgroLink, começando com o tempo, o frio deve se estender até a região norte do país, também a previsão de geada para vários estados brasileiros. No trigo, a safra em Santa Catarina deve atingir 290 mil toneladas na próxima colheita. Os agricultores catarinenses apostaram firme na produção de inverno e devem colher uma safra recorde no próximo ano. No milho, a importação do grão vira alternativa de abastecimento, principalmente em função do cereal vindo da Argentina. E a Federa Arroz ressalta que a rotação de culturas pode ser uma alternativa viável para minimizar os custos de produção. A entidade defende a diversificação com a soja e a pecuária como forma de garantir a sustentabilidade da atividade. Na cana, a quantidade de açúcar processada pelas unidades produtoras do Centro-Sul já alcançou mais de 45 milhões de toneladas nesta primeira metade de julho. E na Argentina, a proibição do 2,4-D já entrou em vigor. Estas são algumas das principais matérias do nosso portal AgroLink nesta manhã. E além destas notícias e reportagens em agrolink.com.br, você também pode consultar a melhor forma de manejar a sua lavoura, conferir detalhadamente a previsão do tempo, consultar o maior banco de cotações agropecuárias, além de conferir estudos, dicas, artigos para o campo, tudo isso em agrolink.com.br. O portal também é parceiro do Cicred e está ajudando a fomentar ainda mais o agro brasileiro. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. E nesta terça-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou da pré-cúpula de sistemas alimentares promovida pela ONU em Roma. Em sua participação, a ministra falou sobre o combate à fome no mundo. Para ela, o livre comércio da agricultura é a melhor alternativa para erradicar a fome no planeta. Somos exemplo de produção com sustentabilidade, condição que contribui para que sejamos a maior região supridora de alimentos ao mundo, assim como de serviços ambientais. É imprescindível, portanto, que nossas perspectivas sobre a evolução dos sistemas alimentares sejam não apenas ouvidas, mas incorporadas às narrativas que estão sendo produzidas nessa pré-cúpula. Como falar em pecuária sem levar em conta as visões dos maiores produtores deste alimento essencial para a segurança alimentar e nutricional de milhões de consumidores em todo o mundo? Como falar em proteger a natureza, ignorando os maiores detentores de biodiversidade? Essa heterogeneidade evidencia a necessidade de que seja reconhecida a diversidade de sistemas produtivos e de caminhos para torná-los mais sustentáveis. Não existe um único caminho a ser trilhado indistintamente. Não faz sentido, portanto, a imposição de modelos que não considerem circunstâncias locais e realidades culturais. Essa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante o evento em Roma, ela que também participou do Fórum de Ministras da Agricultura das Américas, onde destacou o crescimento constante da presença feminina na produção de alimentos, fibras e energias renováveis, sem contar o seu papel na economia como um todo. No âmbito das nossas discussões para o aprimoramento dos sistemas alimentares, o papel da mulher como agente de mudança na nossa sociedade fica cada vez mais evidente. Mulheres chefiam famílias, administram fazendas e também fazem ciência. É essencial, portanto, que a igualdade de gênero seja fortalecida como uma das ferramentas para promover a inclusão social e o crescimento econômico. E agora, da Europa, nós vamos voltar a falar sobre o frio aqui no Brasil, mas em específico desta massa de ar polar que chegou ao país nesta semana. Contato agora com o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, presidente da Bague Eduardo Dyer, como o senhor analisa inicialmente a chegada dessa massa de ar polar e seus impactos para o agronegócio brasileiro? Veja, já está trazendo, nós chegamos aqui, sobretudo na região do sul de Minas e parte bastante grande de São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma geada que já antecedeu a essa baixa de temperatura que está prevista para esta semana. Isto fez com que culturas de ciclo muito curto, como horticultura do Cinturão Verde, já tivesse um problema que os agricultores chamam de melamento, ou seja, é uma perda de produção que iria direto aos restaurantes, food service e para as feiras livres do Cinturão Verde, não só de São Paulo, mas de algumas cidades lindeiras. O que restringe também, no caso do frio, foi o café como cultura perene, que a geada já afetou. Foi uma geada que os caipiras chamam de geada de capote, quer dizer, ela vem durante a noite e queima e queima também a seiva e, com isso, você tem uma redução de oferta que está se estimando até esse momento de 30% do café que foi atingido pelo frio. Ora, restrição de oferta significa aumento de preço. E deixando claro aos ouvintes a redução de oferta com aumento de preço, o capítulo seguinte chama-se inflação. Então, tanto nos alimentos como em culturas perenes que foram afetadas ou ainda serão afetadas por esta geada ou baixa de temperatura, ela é geradora de inflação, que já é uma coisa que está acontecendo no mercado brasileiro e é um problema bastante grave. Sim. E existe algum plano para reduzir estes impactos nas lavouras? Não há tempo de ter uma ação coordenada. Mas eu queria lembrar aos ouvintes que a história das geadas no Brasil tem muito a ver com a tentativa de se minimizar o efeito dessas geadas através daquilo que os caipiras chamavam de fumacê. É colocar fogo durante a madrugada nas entrelinhas para fazer com que, com esse aumento de temperatura, a gente sabe que o fogo faz subir para cima a temperatura e levantar as eventuais nuvens de geada. Os caipiras chamam de geada de capote ou geada de canela. A geada de canela é aquela que vem rasteira, a geada de capote é aquela que vem por cima, que acabou afetando o café no sul de Minas já na semana passada. Ora, as únicas prevenções que acabam acontecendo são desse tipo. Então, esta é a hora que se age na tentativa de minimizar o efeito disso. Mas, em grandes áreas, não há muito o que fazer. É muito mais tentar amenizar e mitigar esse efeito, mas que eu reconheça. Não há uma ação estruturada da parte do governo, até que não era esperada essa redução dramática de temperatura que está subindo do sul para cá, mas que efetivamente nós não temos isso muito claro. Agora, presidente, quais culturas podem ser mais afetadas com esse frio intenso? As culturas anuais vão sofrer mais. Você não tira uma árvore de um lugar para o outro. Você tem um problema, então. No café, você pode ter um grande problema nas culturas como laranja e nas culturas como banana, se isso vier com uma intensidade muito forte. Nas culturas ditas anuais, que não são as perenes, você tem um efeito imediato que, se a temperatura cai demais, é o tal do melamento e você tem uma perda de produtividade de culturas de ciclo curto, daqueles muito curtos. Mas, efetivamente, tem ainda uma cultura que não é nem anual nem perene, mas a gente chama economicamente de semi-perene, que é a cana-de-açúcar, que já sofreu uma perda na semana anterior e pode vir a sofrer. O que tem que se fazer é colher muito rapidamente depois do ataque do frio para você não perder o BRICS, a quantidade de sacarose que está contida na cana e levar rapidamente para a possibilidade de moer. Apodrece o ponteiro da cana e, com isso, você começa a ter problema. Sim. Agora, presidente da BAG, Eduardo Dair, será necessária alguma ação do governo para reduzir as perdas em razão das baixas temperaturas agora, nesta semana? Eu diria o seguinte, se efetivamente a gente assistir o impacto tão grande quanto aquele que particularmente eu preconizei, seguramente o governo vai ter que reanalisar. Vamos lembrar que o Plano Satra 21-22 foi lançado agora no dia 21 de junho passado. Ele ainda está em início de gestação, por assim dizer. Talvez tenha que se repensar taxas de juros, talvez tenha que se repensar aporte de verba para poder, em alguns casos, refinanciar alguma coisa que seja perdida ou subsidiar um pouco mais. dos juros deste crédito rural, de pequenos e médios produtores que são dependentes ainda do crédito rural. Vamos lembrar, e a AgroLink sabe que boa parte da produção agrícola que vem fruto da safra anterior, mesmo em pandemia, na safra 20-21, houve uma grande entrada de renda por conta do dólar em alta, e aí muito da compra de insumos acabou sendo feita antecipadamente com compras à vista, não usando no crédito rural. Entretanto, o crédito rural está fortemente focado naquilo que é o Pronaf e naquilo que é o Pronamp, que são exatamente os pequenos e médios que ainda dependem de crédito bancário. Talvez aí seja uma medida que tem que ser estudada. A partir de imediatamente quarta-feira, quando as temperaturas caem e assim ficam, aparentemente até o final desta semana, ou seja, terminando o mês de julho, lembrando que historicamente as grandes deadas no Brasil aconteceram em agosto. Ou seja, não é que está resolvido o problema agora, no dia 31, ano-calendário, acaba o frio. Não! É muito possível que a gente tenha uma incidência de frio invadindo agosto. Esse é o AgroLink News, conversando com o presidente da BAG, Eduardo Dyer. E já que a pauta envolve o tempo, vamos saber como começa esta quarta-feira gelada pelo país do AgroTempo. A previsão chega agora com o Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quarta-feira, o dia promete ser movimentado no quesito tempo. Temos diversos eventos significativos ocorrendo em decorrência do avanço da frente fria e da massa de ar polar. Hoje pela manhã, em uma área ampla na região sul, já tivemos o registro de geadas, ainda que de maneira fraca. Até mesmo ao sul do Mato Grosso do Sul, não está descartada a possibilidade do registro do fenômeno. A frente fria chega ao estado de São Paulo, mas as chuvas ficarão deslocadas na parte leste do estado e também ao leste do estado do Paraná. E até o final do dia, chega ao sul de Minas, mas sem provocar chuvas significativas. Hoje, o ar frio também avança de forma expressiva, já derrubando as temperaturas ao sul do Mato Grosso, sul do Goiás, estado de São Paulo de maneira geral, e ao final do dia, já pode chegar ao sul de Rondônia e sul de Minas Gerais. Nessas áreas, o que vai ser registrado é uma queda nas temperaturas, não necessariamente o frio chegando com força. Porém, hoje é o dia com as maiores condições para precipitação do tipo invernal. Esse tipo de precipitação pode ser na forma de granizo miúdo, chuva congelada e mistura de neve com chuva ou até mesmo neve. A região com as maiores condições para isso ficam, evidentemente, nas Serras Gaúcho e Catarinense, mas também no meio oeste de Santa Catarina, região central e sul gaúcho. Nessas áreas, as maiores condições é de chuva congelada. Para o nosso amigo produtor, a neve em si não é um problema. O que causa dano é o frio excessivo e, na noite desta quarta, as temperaturas serão negativas na região de fronteira com Uruguai, Norte Gaúcho, Santa Catarina em boa parte do estado e sul do Paraná. Na madrugada e amanhecer de quinta, as condições para geadas se ampliam consideravelmente, podendo ocorrer geadas fracas até mesmo na altura de Bela Vista, Dourados, Nova Andradina, Presidente Prudente, Marília, Bauru e Campinas. Sul de Minas, na quinta, a condição de geadas é pequena. Temos umidade e temperaturas acima dos 10 graus na região. Voltamos com um novo panorama na quinta de manhã e, para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações e a gente segue falando sobre o clima, mas agora o tema é a seca. É que os produtores de grãos da região centro-oeste estão sentindo os impactos da estiagem. E quem nos conta os detalhes é a repórter do Agrolink, Elisa Malicheski. A região centro-oeste, responsável pela maior produção de grãos do país, sentiu os efeitos da falta de chuvas na primeira quinzena deste mês, sobretudo para o milho segunda safra. Houve restrição hídrica para as lavouras ainda em enchimento de grãos, semeadas fora da janela ideal. No entanto, o tempo seco favoreceu a maturação e a colheita do milho e do algodão. A análise é do Boletim de Monitoramento Agrícola da Conab, elaborado com base nas condições observadas nas primeiras semanas deste mês. Sofreram essas restrições os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde a média do armazenamento hídrico no solo foi baixa. Aliado a isso, há expectativa de impacto na produtividade do milho devido à incidência de geadas no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e em Goiás, especialmente nas lavouras em estádios reprodutivos. A umidade do solo, porém, foi suficiente para o desenvolvimento do milho segunda safra no Paraná. Do portal Agrolink, Elisa Malicheski. Obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa, vamos atualizar os indicadores do arroz. A saca de 50 quilos está sendo vendida a R$ 75,00 em Boa Vista, em Roraima. Em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, R$ 72,50 é o indicador do arroz. Em Paranavaí, no Paraná, R$ 72,14. Já em Turvo, Santa Catarina, R$ 70,55. Este é o indicador do arroz nesta quarta-feira. Com estas informações, nós vamos ficando por aqui e amanhã nós estamos de volta atualizando todas as informações do campo. Até lá!